Fala torcedor do Galo, seja bem-vindo ao canal, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Galão da Massa, aproveite para se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos ao vídeo. O Galo está negociando a contratação do lateral Paulo Henrique, que disputou o último brasileirão pelo Juventude. Informação apurada pelo Fala Galo em conjunto com o jornalista Bruno Muck, da Rádio Caxias. Como o jogador de 26 anos só tem contrato com o clube de Caxias até maio do próximo ano e já poderia assinar um pré-contrato, o Juventude deverá liberar Paulo Henrique sem custos ao Atlético, havendo uma divisão dos direitos econômicos do lateral. Comente o que você acha, dê um like e se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Um excelente final de ano. Até a próxima.